Que representa todas as mulheres aqui pra gente Uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem Já foi no salão, já fiz peimão e a depremação A vez é assim ó, olhe pra sua amiga, olhe pro seu parceiro, olhe pra sua parceira, pra quem tá do seu lado E fale, a gente não quer guerra com ninguém E que vez carnaval? Entenda uma coisa, quem não quer guerra com ninguém, aceita Não é não Não é não Então, quero ouvir tu jogando Quero ouvir tu jogando Joga essa zorra pra cima que os caras Joga essa zorra pra cima que os caras